Bem amigos da Itawebs, estou aqui do lado do meu amigo Snorlax que está dormindo que acabo encerrando a ultima parte do lado dele, mas agora vou acordar com a Pokéfrota que eu peguei lá em Lavender Enfim, esse Snorlax é o segundo que eu acordo Como matei o primeiro, esse aqui eu pretendo pegar para fins colecionativos Não estou a fim de ir atrás de todos os 150 de Pokéon, mas eu quero pegar pelo menos os mais rasos que só dá para pegar uma vez, coisa e tal Hummm, deixa eu ver aqui, bota o Blastoise que está a altura dele Dá um Surfinho Hummm, Zorash, merda Mas isso é bom É bom porque eu vou a Surf de novo Ele vai levar a mesma quantidade de dano Tá aí Vou usar um Double agora, deixa ele pôr o Calatron Nossa, foi crítico Bom, ele acordou mesmo, assim eu vou usar a Grit Ball Espero que pegue Ah Puta, erra, vou usar o Heist de novo Ah, que coisa irritante Ah lá, Surf de novo Ah Vou tirar um pouco mais aqui da última vez Vamos lá, Grit Ball de novo Caralho, até dormindo ele foge, mano Como é que pode isso? Ah, vai de novo Pegou Agora sim eu tenho os Logs Mas ele não vai para o meu time Ele só vai ficar aí só para colecionar Sabe? Coleção Ah, coisa básica E agora estou de volta em Celadon Estou de volta Eu não sei como faz para ir para a Safra Acredito? Nem sei Mas eu acho que eu sei como Eu acho que sei Não tenho certeza Acho que ele tem que voltar aqui para cima Ir para a Lavenda E ir para o Norte Ah, Safran é aqui É aqui do lado É aqui do lado Tem que dar uma bebida para o guarda Vai dar um suborno para ele, hein? Olha que coisa feia Que coisa feia, hein? Criador do Pokémon Olha o combinar, hein? Tem que dar uma bebida para o guarda Para abrir caminho Onde já se viu? Que país é esse? Mas eu não vou questionar Mas eu não vou questionar Porque a mecânica do jogo É assim mesmo Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Bicicleta Lalalalalalalalala ohhh Subornei Agora sim, Cidade de Saffron Cheguei Nossa, tem uns carinhos da Equipe Rocket que ir blocando o caminho Será que... hummm Ta aqui no ginásio também Acho que eu vou ter que resolver mais um caso na Equipe Rocket Mais uma atrapalhada que eles aprontaram aí Fazer o que? Ei ei, mas antes eu vou precisar de Pokémon Porque eu vou deixar uns itens lá Eu sei que eu vou achar mais itens Pra prevenir Embaraçamento Deixar alguns itens inúteis Quer dizer, relativamente inúteis no momento Deixar o Black Spot Não precisa agora Não, vou deixar mais Os outros itens também PPAP Coin Case Moon Stone também Pretendo evoluir ninguém agora Não preciso mais disso Porque a Flota fica Super Rod vai embora A Flota fica Jumping Se입a E põe No Mistura Então, então eu to pronto, to pronto para o outro Um prédio lá do meio, que lá é onde o Keep Rocket ta aprontando Ah, os treinadores pra me enfrentar, nossa, 5 Nossa Tenso o bagulho Ah, vou botar o Joutão, pra ele dar coelhas Aham Vamos dar um Kick Attack Vamos dar um Kick Attack Vamos o Batch A acertura do Campeonato já é um Pokémon insignificante Para ele matá-lo Aham Aham Que dito Mesma coisa de sempre Tóxico E... É físico aí Só pra... Só pra... Uma dose de veneno vai matá-lo Mais uma, pra acabar Um, 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 um... Aham Outro Zubat, aham Vamo lá Trocar um pouco aqui Trocar o Clefable na frente pra treinar um pouquinho Acho que eu já treinei demais os outros Tanto que ele passa na frente do Clefable então Que bom Liga 37 Zubat Regrinha de 3. Tandes bombas. Ah! Até senti isto agora! Mano... Brincou, hein? É crítico? Não tome! Mas ela é tudo de trigo. Nossa! Adoro quando isso acontece. Nossa, que... Subiu de nível com estilo, hein? Subiu de nível debaixo da terra. Tô vendo o nível aí. O Magneton que vai chegar aí vai tomar um Dig na lata. Vai nem saber o que aconteceu. Nossa! Nunca mais faço isso. Com certeza. Com certeza. Ai, ai... Então... Bagulho... Onde eu to? Ih, caraca! Tá bom. Vamo ver qual é que é. Vamo ver qual é que é. Sem muitos problemas. Acabando pro saco. É assim que tem que ser. Tem que ter uma chave. Uma chave de cartão. Não sei que porra é essa. Mas, cara... É um cara aleatório. Hum... Voltei pro mesmo lugar. Voltei pro início. Frontar esse cara aqui Wheezy Perdeu Golbat Choquinho nele E tamo nem vendo Nível 38 Subiu mais um nível Muito bom Tua vez, Doutrina Vem aí, vem aí Vem sim de novo Bom, parece que isso aqui vai demorar mais do que eu pensava, então melhor salvar aqui E deixar pra ver se eu vou conseguir encerrar essa parte Quer dizer, encerrar essa fase aí na próxima parte Então, falou, valeu e até a próxima Tchau Tchau